Em Serpins, encontra-se o último moinho de água a laborar entre os vários, ao longo do rio Ceira, no Conselho da Lousã. Nogendo como o interior desta semana, vamos conhecer a história de Júlio Ferreira, o último moleiro do Conselho. Eu sou Júlio Ferreira, tenho 73 anos, sou moleiro de cada terra, cultivo a horta e pronto, e chega, e já chega para mim, que eu já não posso trabalhar muito. Eu praticamente nasci debaixo das boas. Os meus pais eram moleiros, era a vida deles. Eu nasci e vi para aqui, não, eram outros moinhos, na altura ainda não era este. No fim de fazer o exame da quarta classe, comecei por aí já a trabalhar, a abrir balas por conta da Câmara, depois fui para o Norte para vender azeite, por conta de outros indivíduos. E depois, quando vi, entretanto fui para a tropa, e da tropa, pronto, mas segui sempre isto de perto. O bote dos meus pais ficou para mim. As minhas irmãs não se interessavam disto, não é? E ficaram com outras coisas, e eu fiquei com isto. Vamos me entretendo enquanto eu puderem. Esta rodelazinha em cortiça, é que faz a vibração para o milho cair. Se ela deixar de funcionar, o milho deixa de cair. Está a ver? Se deitar-me quiser mais, ela começa a cair mais, está a ver? Agora ela fica aí. Por isso é que havia uma história que se dizia, o moleiro ganhava a vida a dormir. Porquê? Porque mesmo a dormir, elas continuam a andar e estão a ganhar dinheiro. Os moleiros dormiam aqui. Tinham aqui uma camita, dormiam aqui, para quando acabasse o milho, ou o trigo, ou o centeio, eles tinham que carregar novamente, tinham que estar aqui para carregarem novamente. E por isso é que eles cá dormiam. E depois aqui tinham os positivos, e isto ali, era uma lata do atum, que enquanto houvesse peso de milho, aquilo mantinha-se lá em baixo. Quando acabava o milho, a lata caía para cima da mó, começava a fazer barulho, acordava-os, e eles vinham a meter mais milho. O ouvido, para a gente ver quando é que elas querem mais milho, ou menos milho, também conta. E depois, o cair ali do grão, essas coisas todas têm os porquês. Os clientes são poucos. Já tivemos bastante. Portanto, os meus pais sobreviveram e criaram-nos à custa disto. E depois, quando eu comecei, ainda era um bocado rentável, tinha muito trabalho, mas, entretanto, já não dava para pagar a segurança social. Eu já tinha que meter de novo a bolsa, portanto, tivemos que desistir disso. Portanto, ficámos só aqui a tomar conta disto. Antigamente, ainda fornecia algumas padarias, e hoje, qualquer coisinha é pouco. Mas, como não temos preços como possa competir com as fábricas, as pessoas compram onde é mais barato, não é? Claro que a qualidade é outra. Por já, é moída em mochas antigas, artesanais. Depois, é moída muito devagarinho, a farinha não sai quente, não sai... Porque, às vezes, quando é a motor, mesmo mocha a motor, a velocidade é tanta que a farinha sai quase queimada, sai muito quente. E esta aqui, ao contrário destas, não. A farinha é diferente, é boa. Só na freguesia havia uma série de moinhos. E depois tínhamos o conselho. Todos mais... Alguns no Rio Ceira, portanto, a pertencer ao conselho, mas daqui para baixo, o casal dormia e fora de roça. E depois havia a Ribeira da Senhora da Piedade, também tinha uma série de moinhos, todos eles para o dia abaixo, não é? Aproveitamento da água. Era assim. Agora tudo acabou. Tudo acabou. Para as pessoas mais idosas, acabaram ou foram para o centro de dia ou para o lar e os mais novos não se ficam muito a isto. Lá chegam à padaria ou à pastelaria. Tem lá tudo para que é que se há deitar a gente já. Eu penso que sim. Eu penso que é uma arte imediativa de extinção. Neste caso aqui, vamos ver. O meu filho diz que não e não sei o quê. Vamos ver. Eu gostaria que isto continuasse, mas vamos ver. Ele diz que sim, vamos ver. Tchau, 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 tchau